Gente, tudo bem com vocês? Aqui é Keila Almeida, do canal Chinelo de Noivos e Madrinhas, fazendo do seu momento especial, ainda mais especial. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um modelinho nesse chinelo aqui, cortado, que eu ensinei no vídeo passado, eu ensinei pra vocês como que corta e costura, tá? Hoje eu vou ensinar a fazer um modelinho, eu já tenho essa flor aqui, ó, essa flor é do canal, eu já ensinei aqui, ela é da Magda Silva, é criação de Magda Silva. Eu acho ela muito linda, e eu estava esperando ela mesmo, pra pôr num chinelo cortado desse jeito. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer uma trama bem facinha, que várias meninas já me pediu, ó, que é o da florzinha, várias meninas já me pediram pra mim fazer, ensinar aqui no canal, e eu não tinha ensinado ainda. Então, hoje eu vou ensinar vocês, olha que linda, eu tenho essa flor, é minha criação, tem aqui no canal. E daí, eu comecei a fazer essa trama, mostrei, mas eu não ensinei. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, pra gente colocar aqui, ó, aqui na correia. Porque aqui na frente, eu quero pôr essa flor aqui, olha que lindo que vai ficar, tá? Ou pode pôr aqui em cima também, se o jeito que vocês quiserem, ok? Eu queria colocar em strass, estava com a ideia de pôr em strass prata aqui, só que eu tô sem strass prata, então, eu vou pôr todo em pérola, e vai ficar lindo do mesmo jeito. Eu vou usar a pérola número 6, e vou usar o fio 030, tá? Eu vou pegar mais ou menos uns 2 metros de linha, pra não ter que emendar muito, então, eu prefiro pegar um pouquinho mais de linha, pra emendar bem pouco. Eu vou fazer separada, e depois vou ensinar vocês a costurar, tá? Que daí, é, já fica quase tudo pronto pra vocês. Não preciso ensinar em outro vídeo a costura, tá bom? É, eu vou usar a linha 030, que eu já falei, a pérola 06, e a flor, tá? A flor que já tá pronta, essa flor eu já ensinei aqui no canal, é a pérola 10 e a 8, que eu ensino aqui, com miçanguinha e miçangão. Gente, ela é em prata, olha que coisa mais linda, não mostra muito brilho agora, porque eu estou gravando à noite, mas durante o dia, gente do céu, é muito lindo, dá um brilho, tá? Então, vamos lá ao passo a passo. Essa florzinha é bem facinha, quase todos os canais já ensinou aqui. Olha, aqui, eu coloquei 6 pérolas 6 na linha, ó, 3, 6. E vou dar aquele nozinho que eu já ensino em todas as duas laçadinhas. Três mais, dentro do mesmo nó, mais três laçadas. Puxo bem. E daí, dou mais uma laçadinha. Esse nozinho eu aprendi lá no canal da Magda Silva, eu aprendi com ela a fazer esse nozinho aqui, não abre. Ó, eu já cortei aqui, eu escondo o meu nó aqui, ó, dentro dessa pérola número 6 aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, pra ficar mais fácil. Escondo aqui o nó, ó. E vou reforçar ela todinha aqui. Ó, vou reforçar toda ela. Eu não coloco o nó agora, eu coloco o nó, o nó não, o miolo depois, quando eu estiver costurando na borracha. Daí, eu vou colocando o meu miolinho aqui. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, coloquei 6, reforcei. Tô saindo nessa daqui, ó. Vou pôr mais 5 pérolas número 6. 1, 2... Gente, se você está aqui no canal e não é inscrito, se inscreva no canal, é grátis, tá? Ativa o sininho de notificação, pra você receber todas as notificações quando eu postar os vídeos. Que é na segunda, quarta e sexta, tá bom? Não esquecem de curtir, comentar, compartilhar. Isso faz com que o canal cresça, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Ó, tem uma aqui, ó. Coloquei mais 5. Então, com a daqui, fica 6. Ó, 3, 6. Tô saindo desse lado, eu entro desse. Ó. Eu não sei quem criou esse modelinho, então, crédito à artesã. Ó, passo reforçando em todas. 5 pérolas. Aqui. Ó. Se eu já fosse colocar o miolo, eu já ia colocar o miolo e ia vir aqui. Mas, eu não vou. Então, vou virar aqui, ó, pra ficar mais fácil. E vou vir aqui nessa de cima aqui, ó. Vê, ó. Eu estava aqui. Eu passei nessas duas e vim nessa daqui de cima. Vou pôr mais 5 pérolas. Ó, coloquei mais 5 pérolas número 6, tá? 3, com 2, 6. Com mais 2, 5. Com uma que tem aqui, 6. Passo, ó, em todas elas. Porque eu já vou passar reforçando. Então, eu seguro. Eu tô com uma agulha bem comprida aqui, ó. Eu já passo em todas. Em todas aqui, ó. E daí, saio aqui de novo, ó. Ó, subo essas duas aqui. E venho nessa aqui terceira. Que é onde eu vou continuar a minha trama. Ok? Ó. Onde eu vou continuar a minha trama. Vou fazer só mais uma com vocês. Ó, coloquei 5 pérolas número 6 aqui, ó. Com uma daqui da 6, né? Tô saindo desse lado, entro desse. E já passo reforçando em todas. No meu, dá certo de passar em todas de novo. Porque a minha agulha é bem comprida, tá? E saio aqui de novo, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou subir essas duas. E... Saio aqui na de cima. Ó, eu vou fazer isso até dar o tamanho da minha tira. Ó, a minha tira. Até dar o tamanho dela. Então, eu vou começar... Eu vou começar ela desde aqui de baixo, ó. Então, eu vou deixar o espaço lá que pega no pé. E vou fazer todinho ela aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu buchar o... Tá. Ó, eu vou fazer ela que pega todinho aqui. Quando eu terminar aqui, que eu fizer o tamanho certinho da tira, eu volto com vocês. Porque é tudo a mesma coisa, ok? Olha, aqui, fiz dezesseis. Dezesseis florzinhas dessa. Pra pegar aqui, ó. Inteirinho. Estão vendo? Só ficar a partizinha lá de baixo, que vai pegar um pouquinho no pé. Aqui, ó. Vocês viram bem. Pra ficar bem certinho. No pé da cliente, tá? Ó. Vou pôr aqui. Eu vou medir aqui. Pra mim costurar, tá? Eu vou costurar com a linha 035. Os dois metros que eu peguei de linha, deu pra fazer a trama inteirinha. As dezesseis aqui, tá? Ó. Peguei mais ou menos um metro de linha, um metro e meio. Fiz um nozinho, ó. E várias laçadas dentro e puxei. Ó. Que daí fica um nó só em cima do outro. Porque eu nunca acerto fazer certinho um monte de nó em cima, assim. Pra ficar um nozinho grande, assim. Aí, vocês vão pôr aqui em cima. Ó. E eu vou ensinar vocês a costurar agora. Por quê? Tem as meninas que são veteranas que já sabem como costurar. Então, tipo assim, não preciso me preocupar. Mas tem as meninas que são iniciantes. E tem dificuldade quando troca de tramas que não é diferente. Já tem dificuldade de costurar. Então, aqui, ó. Eu vou medir aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Estão vendo? Ó. Tem que ficar nesse rumo certinho. Então, pra me saber lá, ó. Deixa eu virar aqui. Ó. Pra me saber aqui. Bem nessa flor aqui, ó. Vou segurar. Deixa eu ver. Ó. Vai dar certinho. Se eu, se essa florzinha ficar bem no meio aqui, ó. Vai dar certinho pra cá e pra cá. Vai ficar no mesmo tamanzinho, ó. Aqui e aqui, ó. Estão vendo? Então, eu vou segurar aqui. Porque é pra não sair do lugar. Ó. Vai ser minha florzinha aqui. Então, eu vou começar a costurar daqui do meio, tá? Por quê? Pra não descentralizar. Então, eu vou descer. E como eu já sei aqui, vou segurar pra ficar mais fácil. Eu desço aqui. Não tem problema descer em qualquer lugar dentro da florzinha. Porque depois o meu nó vai tampar. Certo? Ó. Essa daqui. Então, eu vou costurar essa do meio aqui. Deixa eu puxar o zoom. Ó. É o que eu tô segurando aqui, ó. Essa daqui, né? Todas são iguais. Mas, eu sei porque eu medi aqui e fiquei segurando ela. Então, eu vou subir. Acho que essa primeira aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês como que vai ficar. Mas, eu vou dar um piquezinho bem pequenininho. Igual eu ensino vocês a costurar. Pra mim, sair nessa daqui, ó. Vou pegar o alicate e vou empurrar. Ó. Saio aqui na boca da pérola, ó. Dessa pérola aqui. Que depois que eu costurar essa, de boa. Ó. Entro aqui. Porque daí, eu já não vou sair do meio. Né? Posso ir costurando as outras. Desço. Ó. Desço. Deixa eu ver aqui. Bem na boca da pérola. Ó. Costurei essa. Agora, eu vou costurar essa daqui, ó. Bem essa do meio aqui. Então, aqui. Eu já, como eu já sei mais ou menos aonde que é ali, ó. Vou dar um piquezinho bem pequenininho aqui. E vou vir costurar essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou virar a minha agulha. Ó. Não consegui sair bem certo. Então, eu vou sair aqui dentro da flor. Desço aqui, ó. Pra mim costurar o outro lado. Porque se não vai aparecer, não tem problema eu subir e descer na borracha. É, ó. Dou um piquezinho bem pequenininho. E subo aonde eu quero. Que é aqui nessa pérola aqui, ó. Puxa. Opa. Aqui. Ó. Tô segurando a trama. Entro nessa daqui, ó. Embaixo que não pode aparecer fio muito grande. Porque, além de machucar o pé, fica feio. Né? Ó. Desci, subi. E costurei essa do meio aqui. Estão vendo? Ó. Costurei essa daqui. Que é onde é o meu meio. Agora, eu tô aqui. Eu costurei ela. Eu quero pôr o miolo. Então, eu vou dar um piquezinho bem pequenininho também, ó. Às vezes parece que é grande aí. Porque eu puxo o zoom. Mas não é, tá, gente? Ó. E vou sair bem aqui, ó. Deixa eu ver. Já vocês vão ver. Tô com a minha mão torta. Só um pouquinho. Ó. Vou sair aqui. Ó. Tão vendo onde que eu saí? Do lado da pérola que eu costurei. Tô vendo? Tô vendo, ó. Bem do lado. Mas pro lado de dentro da borracha, ó. Pro lado de dentro onde vai ser o meu miolo. Então, aqui eu puxo. Que eu vou pôr o miolo da flor aqui. Eu aprendi esse aqui. Eu nunca vi em outro canal. Se tem, eu nunca vi. Eu acho que uma... Eu vi uma amiga minha que eu vi ela ensinando no Instagram desse jeito. Ó. Aqui ficou uma linha por cima. Espera aí. Tinha ficado uma linha aqui, ó. E daí eu aprendi com ela a fazer desse jeito. Que é sair bem aqui. Coloquei uma pérola número seis, ó. E desço aqui no mesmo rumo, ó. Mas desse lado aqui da pérola. Tão vendo? Vocês já vão entender. Ó. Desço. Ó. Ó o jeito que ficou. Ficou a florzinha certinha. Tão vendo? E não fica aparecendo aquela linha aqui. Ó. Igual nessa daqui que eu fiz, ó. Eu fiz desse mesmo jeito. Certo? Aí. Agora eu tô aqui. Então, eu vou vir. E vou vir costurar essa daqui primeiro. Então, eu tô muito longe. Então, eu vou subir no mesmo buraquinho. Ó. E vou sair aqui. Ó. E deu certo. Achei que não ia dar certo. Que não ia alcançar. Ó. Vou descer. Bem pouquinho. Porque eu não posso pôr meu miolo antes de eu costurar ela. A parte da flor. Porque senão vai ficar torto. Eu tinha esquecido disso. Pera aí. Já vamos se ajeitar aqui. É que tem uma linha aqui que tá me atrapalhando. Eu vou cortar ela. Aqui. Ó. Aqui, pra vocês entenderem. Eu tenho que costurar essas do meio aqui. Tão vendo? Eu posso vir e costurar ela inteirinha. E depois eu venho colocando miolo. Pode ser assim. Eu quero... Vou fazer assim porque a minha linha é bem grande. E daí eu vou... Eu costuro toda ela e volto pondo o miolo. Porque daí eu já venho pra cá com a mesma linha, tá? Então, eu tô aqui, ó. Eu vou costurar essa daqui. Tão vendo? Eu viro bem a minha agulha. Ó. Sai bem na boca da pérola. Esse aqui não é segredo pra quem já costura a cabecinha de Mickey. Por quê? A cabecinha de Mickey... A gente sempre costura as do meio. Certo? Ó. Passei por dentro dessas seis. Desço. Desço e já coloco a minha agulha virada, ó. O máximo que eu puder. Pra mim costurar a outra. Ó. Não tem... Não tem segredinho. Coloco no mesmo buraquinho. Porque eu vou colocar a minha agulha bem virada. Pra mim costurar aqui essa daqui, ó. E vou ajeitando a tira... As flores em cima da tira. Tá? Se não dá, ó. Tá? Se acontecer de não dar, você sobe aqui no meio, ó. O jeito que tá aqui. O jeito que tá subindo aqui, ó. Sobe. Tem problema. Porque não vai aparecer. Desce no mesmo buraquinho com a agulha virada, ó. Que já vai sair lá na frente, ó. Tão vendo? E daí, eu coloco no mesmo buraquinho de novo. E subo aqui na boca da minha pérola. Ó. Aqui na boca da minha pérola. Vocês viram? Não ficou um pontão lá embaixo. Ficou só um pontinho. Opa. Aqui. Entro dentro das seis, ó. Enroscou. E tá enroscando. O que aconteceu? Consegui. Ó. Desço aqui. Vou mostrar mais uma vez pra vocês como que é. Ó. Coloco a minha agulha virada o máximo que eu puder. Às vezes, não dá. Porque o espaço é meio grande. Ó. Puxo. Coloco no mesmo buraquinho, ó. Essa trama é super simples, né? Pra gente que já sabe. Ó. Eu vou subir dentro da borracha de novo, ó. Aqui no meio. Puxo. Desço. Com a agulha virada, ó. Pra quem é iniciante, tem um pouquinho de dificuldade, né? Ó. Às vezes, pode chegar uma noivinha, que pode acontecer. Porque esse canal é de noiva, né? E nunca bordou um chinelo. Aí, ela escolhe esse modelo. Ai, mas eu não sei costurar. Então, por isso, eu estou aqui ensinando com toda calma e paciência. Pras iniciantes, pra quem nunca bordou, aprender a costurar o seu próprio chinelo. Ó. Sai aqui na boca da pérola, entra aqui de novo. E se você chegou de paraquedas aqui, tem vários outros vídeos aí no canal que você... Que eu ensino a costurar, ensino você a fazer modelos lindos pra você arrasar. Olha, subi, desci e costurei essas do meio, certo? Eu vou fazer isso até o final. Como já deu pra entender, ó. Eu vou mostrar só mais uma vez, pra não ficar dúvida. Eu subo aqui. Se eu conseguisse colocar já pra subir direto nessa pérola aqui, eu colocaria. Só que o espaço é meio longo. E eu não quero fazer um monte de buraco lá embaixo, ó. Um buracão aqui, com vários buracos de linhas. Então, eu subo e desço, ó. E daí, eu já desço lá embaixo. Bem virada a agulha, ó. Quer ver? Vocês vão ver que é bem virada, ó. Porque daí, os pontinhos ficam bem pequenininhos e não machuca. A linha não machuca o pé. Opa. Que misericórdia, enrolou a linha. O ruim de trabalhar com a linha grande é isso. Mas eu também me enrolo todo com a linha até pequena. Ó. Entro aqui, ó. Com a agulha virada agora, de novo. No mesmo buraquinho. Eu já vou mostrar pra vocês lá embaixo, ó. E subo aqui na boca da pérola. Estão vendo? Ó. Puxo. Entro dentro das seis. E desço com a minha agulha virada o máximo que eu puder. Ó. O jeito que a minha agulha tá, ó. Estão vendo? E vou fazer isso até o final. Ó o jeito que vai ficar aqui, ó. Os pontinhos bem pequenininhos e não machuca o pé. Tá? Eu vou terminar aqui e já venho mostrando como que faz o miolo. Olha, eu voltei aqui na última, ó. Só volta a última pra me costurar. Eu nunca acho que mostrei. Não lembro se eu já mostrei pra vocês como que eu faço a minha última. Ó. Eu desço. E daí, quando eu subir, eu já... Eu não arremato ainda. Eu subo e desço umas duas vezes. Pra última ficar bem firme, ó. Ela já tá firme igual eu vim costurando. Só que eu tô aqui, ó. Eu entro no mesmo buraquinho e saio lá do outro lado da pérola. Do outro lado da pérola. Ô misericórdia, enroscou tudo aqui. Ó. Vou sair aqui, ó. Desse lado da pérola. Vocês vão ver. Aqui dessa pérola, ó. Estão vendo? E desço de novo. Pra ela ficar duas vezes costurada. Pra ela ficar bem forte. Porque aqui é o final do pé. Que é onde a gente pega... Segura no pé, né? E desço, ó. Desço. Ó. Nem aparece os pontinhos de tão pequenininho que é. Gente, eu não costuro invisível porque eu não consigo, por causa da minha mão, gente. Por isso. Mas eu vou... É um desafio. Eu vou ainda conseguir fazer um vídeo costurando invisível pra vocês. Ensinando. Mas dói muito a minha mão, então eu não consigo costurar. Ó. Eu tô aqui embaixo. Agora eu vou pôr o miolo, certo? Eu vou subir aqui, ó. Bem no meio dessa pérola aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais o zoom. Ó. Bem no meio dessa pérola aqui, número seis, ó. Puxo. Não preciso arrematar como se eu fosse cortar a linha. Por quê? Eu vou usar a mesma linha. Então, eu subi e desci duas vezes ali, ó. Então, eu subi aqui. E vou pôr o meu miolo. Meu não, o da flor. Ó. Uma pérola número seis. Saio desse lado, desço aqui, ó. Tá vendo? Desço. Eu gosto de costurar o jeito que eu aprendi com a minha amiga. O nome dela é Maria Graça. Maria das Graça. Eu aprendi desse jeito com ela lá no Instagram, que ela fez um videozinho e eu vi. E eu achei top. Por quê? O miolo fica bem certinho dentro da flor. Entendeu? Não fica fora. E nem fica aparecendo aquelas linhas aqui. Então, ó. Subo no mesmo buraquinho. O dia que eu vi ela fazendo, eu achei muito top. Porque eu sempre fazia, ó. Saia aqui de novo, ó. No meio aqui. Do outro jeito que todo mundo ensina fazendo. Mas, eu achei melhor assim. Daí, eu já vou costurando e colocando o miolo. Ó. Saia aqui. Bem aqui, ó. Coloquei uma pérola número seis. Desço bem aqui. Ó. Viu? Ó. Bem no meio da pérola número seis. Cinco. Puxo. Ó. Ficou certinho. Olha que lindo que vai ficando. Entro no mesmo buraquinho. Porque não precisa ser... Dar um piquezinho. Só entrar no mesmo. Porque vai subir a agulha meio virada. Opa. Aqui não deu certo. Ó. E coloco outro número seis. Outro número seis. Saí aqui com a minha linha. Entro desse lado aqui, ó. E desço. E vou fazer com isso até aqui, ó. Olha que lindo que vai ficando. Fica toda a correia preenchidinha. Fica parecendo uma renda. Ó. Quando eu chegar aqui... Quando eu chegar aqui... Eu vou costurar ela até aqui. E vou pôr o miolo, tá? Vai ser tudo a mesma coisa do jeito que eu ensinei desse lado aqui. Costurando. É do mesmo jeito aqui. O miolo é do mesmo jeito que eu vim ensinando, tá? Eu volto quando eu tiver terminado, ok? Olha. Agora, eu já terminei aqui, ó. Essa parte aqui é igualzinha desse lado. Do mesmo jeito, tá? Eu só fiz... Fiz esses dois aqui. Coloquei o miolo da flor. Aqui eu não coloquei. Por quê? Eu vou fazer a minha flor aqui em cima, ó. Eu vou costurar ela. Pra ela ficar, tipo, em alto relevo aqui. Porque se eu fosse colocar ela sem essa florzinha embaixo... Iria ficar muito escondidinha lá. Muito feinha, sabe? Meia sumidinha no meio da trama. Então, eu preferi colocar ela assim, tá? Eu ia colocar ela mais embaixo, mas resolvi ela colocar mais em cima também. Pra dar um... Ficar bem no peito do pé. Bem na parte de cima aqui, ó. Do pé. Eu acho que vai ficar mais bonito, tá? Aí, você faz a sua escolha. Eu peguei uma linha 035 pra costurar. Eu vou costurar, vou colocar esse miolo aqui, ó. Bem aqui no meio dessa flor aqui. Então, eu vou descer aqui, ó. Eu desço aqui. Eu tô usando a linha 035 pra costurar. Eu gosto de costurar com a linha 035, ó. Dou um pontinho bem pequenininho pra me subir. Ó. Subir aqui, eu vou passar dentro dessa pérola número 6 aqui, ó. Estão vendo? Dentro dessas 6 aí. Do meio. Que é a que eu costurei. Passei aqui, ó. Eu vou passar dentro da pérola... Do miolo, ó. Do miolo da minha flor. Vou segurar aqui, ó. Bem aqui. E passo dentro das 6, ó. Dessas 6 aqui. Deixa eu só puxar o zoom um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó, entro dentro dessas 6 aqui, tá? Volto dentro do miolo de novo. E passo dentro das 6, ó. A agulha tá enroscando. Ó, puxo. Não preciso puxar até o final agora, por enquanto, tá? Eu posso depois eu puxar, ó. Eu passo dentro do miolo de novo. Faço isso umas 3 vezes, tá? Pra ficar bem... Bem resistente. Aqui, tá bom? Ó, entro aqui. Uma vez de um lado, outra vez de outro. Passo aqui dentro da... Desse miolo que não quer passar aqui. Dessa pérola número 6. Ó. Estão vendo? Já tem 3 fios aqui, ó. Tá? Agora, eu puxo. Porque é esse aqui que vai segurar a flor. Tá? Então, ela tem que ser passada, ó. Eu vou puxando aqui. Que ela vai se ajeitando, tá? Aí, vai ficar bem justinha lá embaixo, ó. Estão vendo? Estão vendo que eu não tinha posto o miolo? A pérola 10 encaixou certinho naquela... Nessa parte que não tem o miolo da flor. Se eu colocasse o miolo, ele ia ficar muito erguido. Então, ia ficar estranho, um pouquinho estranho. Aqui, ó. Eu ajeito a flor, ó. E vou... Tô saindo da 6, eu vou subir aqui, ó. Ó. Onde eu subi? Entre essa volta aqui, esse círculo, e a pérola número 10, que é o miolo. Ó. Seguro bem aqui, ó. Passo dentro dessa 4 aqui. Tá vendo que tem uma pérola número 4 aqui? Só dentro dela. Ó. Passo dentro dela. Pera aí. Opa, tá enroscando. Desço, ó. Desço aqui. Desço. Ó. Vou sair aqui embaixo, ó. Estão vendo? Tá vendo? Entro dentro daquela pérola número 6, que nós estávamos passando do miolo, lembra? Pra costurar o miolo, ó. Puxo. Ó. Agora, eu vou costurar essa número 4 aqui. Tá vendo? Então, eu... Daqui, ó. Eu passo aqui, ó. Por dentro dessas 6 aqui. Ó, por dentro dessas 6. Só pra mim, caminhar pra mim vir do outro lado, tá? Opa. E venho dentro das 6 aqui, onde eu estava costurando, lembra? Passo do outro lado. Vou subir aqui, ó. Só subo em qualquer lugar. Depois que eu vou passar na 4 aqui, tá? Subo aqui, ó. Em qualquer lugar. Deixa eu voltar um pouquinho o zoom de novo. Senão, minha mão fica fora, tá? Ó. Qual que é a número 4 que eu prendi aqui, ó? Essa daqui. Que fica bem no centro aqui. Dessa daqui, não fica? Então, eu vou prender essa número 4 aqui, ó. Bem essa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu encaixar aqui. Ó, eu entro dentro dessa 4, que é do mesmo sentido dessa daqui, ó. Ó. Dentro dessa 4 aqui, que é no mesmo sentido. Pra ela ficar a florzinha assim, ó. Estão vendo? Pra ela ficar desse jeito. Então, entrei dentro dessa 4. Eu já vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Puxo aqui, ó. Desço. E vou passar lá dentro da pérola 6 de novo. Pra mim arrematar ela, tá? É a 6 que eu falo. É aquela que nós tínhamos passando do miolo, tá? Que nós tentamos... Que nós costuramos essa parte do miolo. Que é aquela ali, ó. Estão vendo? Puxo, ó. Sabe por que que eu prendi essa número 4 e essa número 4? Ó. Eu vou voltar aqui, ó. Pra flor ficar nesse estilo aqui, ó. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Pra flor ficar assim. Tá vendo, ó. Ela vai ficar essa parte aqui, ó. Ela ficou assim, bem no meio aqui. Olha que linda que ficou, gente. Amei. Amei mesmo. Ó. Está vendo? Ficou linda, bem presa. Ela tá bem presa aqui. Agora, eu vou fazer o meu arremate. Olha, ela ficou bem presa aqui. Se você quiser, você pode prender essas número 8, essas número 8 aqui. Só que, se eu prender, se você não quiser, não precisa. Porque eu tô achando que se prender as número 8 aqui, vai ficar, ela vai ficar troncha. Tá? Então, só assim, ó. Já fica bonita. Aqui é o miolo e essas número 4, pra ela ficar bem centralizada aqui, ó. Isso daqui. Só isso. Tá bom? Eu tô aqui, saindo dessas 6 aqui, ó. Eu vou vir aqui pra esse biquinho aqui, tá? Aqui pro bico do chinelo. Então, eu tô aqui, ó. Eu vou passar. Gente, se você não entendeu, pausa o vídeo, volta um pouquinho, que você vai entender. Qualquer coisa, pode me chamar no direct, pode me chamar no meu WhatsApp, que tem aí na descrição do vídeo. Que eu atendo vocês com o maior carinho, tá? Não tem problema algum. Aqui, ó. A única coisa que eu tô fazendo, ó, é caminhando com a minha agulha pra mim vir aqui embaixo, tá? Eu passo aqui de novo. Eu vou passar até aqui e já volto. Olha, eu saí bem aqui nessa pérola número 6 aqui, ó. Eu vou pôr as pérolas número 3. Eu vou fazer um biquinho aqui pra ficar bem bonitinho e pra esconder um pouco essa parte grosseira que ficou aparecendo. Que mesmo eu tentei esconder, mas eu não consegui. Então, eu vou colocar... Ó, eu coloquei 6 pérolas número 3, ó. 3, 6. Saí aqui, tão vendo? Eu entro aqui, ó. Nessa daqui. Ó. Ficou um biquinho aqui, ó. Agora, eu preciso... Eu quero voltar aqui, que eu quero colocar mais uma pérola ali. Então, eu vou fazer aqui, ó. A volta da flor. Só isso que eu vou fazer. Ó. Opa, não engolcho. Gente, eu vou deixar o vídeo dessa flor aqui, bem no finalzinho deste vídeo, tá? Pra vocês assistirem lá e aprenderem a fazer essa flor linda, maravilhosa, que é de Magda Silva. Ó. Eu subo 3. Eu saí aqui nessas 6 aqui, ó. Eu saí nessas 6, eu subi só 3. Só 3, eu saí aqui. Eu vou pôr um miçangão prata. Que é igualzinho daqui, dessa flor aqui. Ó, coloquei um miçangão. Saí aqui, ó. Subi só 3. Coloquei um miçangão. Desço no restante das outras 3. É só pra dar um detalhezinho, pra disfarçar aquele bico horroroso ali que ficou aparecendo. E não pode. Tem que ficar lindo, ó. O jeito que ficou. Que gracinha. Agora, aqui, eu já posso arrematar. Bem aqui, ó. Então, eu dou uma laçada ali nesse vão. Dou uma laçada. Puxo bem. Agora, eu vou dar 3 laçadas. Eu, às vezes, faço assim, ó. Vou fazer do jeito que eu faço mesmo. Antigo. Uma. Duas. Dou mais uma. Às vezes, eu enrolo na agulha. Aí, tudo é a mesma coisa, gente. Vocês dando a laçada que fica bem segura, ó. Esconda aqui dentro dessa pérola número 6, ó. Esconde aí, abençoado. Pera aí. É que eu tô segurando a agulha e puxando a linha. Então, a gente tem um medinho. Ó. Escondiu não que eu cheguei a puxar que chegou a arrebentar a linha. Ó. Já cortei a linha aqui, tá? Terminei. Olha que linda que ficou. Vou falar mais uma vez de como eu costurei o miolo, a flor. Eu costurei pelo miolo e costurei aqui, ó. Ó. Aqui embaixo, em cima dessa trama. Eu não coloquei. Costurei assim, ó. Nessa pérola e nessa daqui. Porque aqui, nesse miolo aqui, não tem a do meio. Então, eu costurei nessa e nessa daqui. Desci. Mas, você pode costurar do jeito que você achar melhor. Desde que a flor fica bem presa, tá? E aqui, eu dei um pontinho bem aqui nas pérolas. Número 4, que fica bem no centro aqui da flor, tá? Pra desencargo de consciência e pra ficar centralizado esse bico aqui. Tá bom? Olha que lindo que ficou. Eu amei. Muito. Gostei muito mesmo. Será que eu não vou pegar pra mim, não? Esse aqui? Tem uns que eu pego pra mim, gente. Olha, que lindo. Já fui noiva sete anos, mas... Lindo de viver. Lindo, lindo. Amei. Amei mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de comentar e compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.